O que Jesus fez a fim de trazer salvação à humanidade? Você já pensou nesse assunto? O que ele fez? E qual é o poder que ele tem para fazer esta transformação de um ser caído, egoísta, de um ser agressivo, briguento, desumano, numa nova criação? Primeiro ele veio como o unigênito do Pai para cumprir uma missão. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui esta palavra, ele diz que Deus amou o mundo e ele não sabe explicar e diz de tal maneira. É tão grande, qual é esta maneira tão grande que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê, ele precisava morrer como o Cordeiro de Deus e nos fazer morrer juntamente com ele. Nós somos pessoas inadequadas. Nós vivemos, às vezes, criando casos com picuinhas, com coisinhas, sem qualquer significado. Nós brigamos dentro de casa, nós nos agredimos socialmente. No trânsito, então, como as pessoas estão com os nervos à flor da pele e nós precisamos ser realmente cambiados, trocados, mudados. E qual era a maneira, qual foi o método que ele utilizou? Então, o apóstolo Paulo diz assim, o amor de Cristo nos constrange a julgar nós de uma maneira diferente. Um morreu por todos, logo todos morreram. O que ele está contando aqui é muito semelhante ao pecado de Adão. Quando Adão pecou, um pecou, todos pecaram. Agora, em Cristo, ele morreu em benefício de todos, para que todo aquele que nele crê ganhe essa dimensão da morte do seu velho homem, da morte da sua natureza perversa. Então, eu entendo que ele precisava morrer e ressuscitar para nos dar a vida eterna. É isso que Paulo vai nos dizer em Efésios, no capítulo 2, versos 5 e 6. E estando vós, ou estando nós, mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu nasci com a vida bios, eu nasci com a vida psiquê, mas eu estava morto espiritualmente. Então, Jesus, lá na cruz, Ele crucificou a minha vida psiquê e me deu a vida zoê, a vida da ressurreição. Ele fez o grande milagre, que é tirar-me do mundo caído e me colocar numa posição, ainda que eu viva neste mundo, eu estou espiritualmente assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Jesus fez para trazer salvação à humanidade? Ele fez toda a obra que nenhuma pessoa pode fazer. Nenhum dos outros líderes religiosos deste mundo puderam morrer em benefício do pecador e ressuscitar para dar uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida espiritual. Eu quero deixar com você aqui a expectativa que, se você gostou, transmita esse material para outras pessoas. Nós aí, no nosso canal, temos vários outros vídeos que podem ajudar aqueles que estão ainda num caminho bem infantil e não conhecem a dimensão do amor de Deus por eles. Fica aqui o meu abraço, aquele abraço que eu sempre desejo de coração para coração. Até a próxima!